Os leilões de exploração de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares do país serão retomados no dia 27 de setembro. Com a inclusão de seis blocos da bacia de Pelotas no litoral gaúcho, o Rio Grande do Sul pode fazer parte do seleto grupo de estados produtores. A possibilidade foi cogitada nesta terça-feira em audiência no Palácio Piratini. O que nós estamos querendo é atrair investidores para conhecer a potencialidade não só da bacia de Pelotas, mas também do país inteiro. O Brasil tem uma área sedimentar, que é a área onde você pode encontrar petróleo gigantesco, enquanto nos Estados Unidos milhões de poços foram perfurados. No Brasil apenas 29 mil poços foram perfurados na nossa história. A Argentina, que é do nosso lado aqui, uma área muito menor que a do Brasil, já perfurou 60 mil poços. A idade do petróleo vai acabar e nós precisamos conhecer o potencial e explorar o nosso recurso antes que isso ocorra. A expectativa da ANP é de que cada bloco da bacia de Pelotas possa custar 20 milhões de reais. O período determinado para que se encontre petróleo ou gás natural é de até sete anos. Se obtivermos aí êxito, a ANP obter êxito nesse leilão vai representar para o Estado pesquisas para aprofundar, identificar se encontrar do petróleo aí sim uma mudança da matriz energética gaúcha e também na parte econômica do nosso Estado.